E aí, Gi, qual é a sua cor favorita? Vermelha, igual a super sereia. Legal. E qual é a sua cor favorita, Raíssa? Orange, porque é a cor de pão e eu amo Halloween. Que legal, a Raíssa fala japonês. Aff, Rafael, ela não falou japonês, ela falou árabe. Claro que não, Lucas, ela falou inglês. E qual é a sua cor favorita, Rafael? A minha cor favorita é branca, porque me lembra a caixa de uma pizza de calabresa. Ou marguerita. Ou portuguesa. Mamma mia! Mas ele só pensa em comida? E a sua cor favorita, irmão? Qual é? Hum, eu duvido você adivinhar e o pessoal de casa também. É claro que a minha cor preferida é azul! Muito bem! Que legal ver vocês falando sobre as cores. Vocês sabem quais são as cores primárias? É claro que eu sei! As cores primárias são as cores que a gente aprende na primeira série. Não, Lucas. Cores primárias são as cores que podem se misturar para criar outras cores. E nenhuma cor misturada consegue chegar nas cores primárias. Mas afinal, quais são as cores primárias? Conta pra mim e pro pessoal de casa. Tem um jeito mais divertido de aprender sobre as cores. E o pessoal de casa vai amar. Mas acho que vocês precisam tirar esses uniformes. O que será que vai acontecer? Não sei! Que isso, professora! A nossa sala de aula parece uma folha branca gigante! O que aconteceu com os meses e as cadeiras da Escola Fantástica? Essa não! O vilão Topal roubou tudo! Chamem os aventureiros! Calma! Ninguém roubou nada! Eu que preparei uma aula de arte diferente pra vocês! Por que tem todas essas tintas aqui? Olha só! Tem uma tinta azul! É a minha cor favorita! É isso aí, pessoal! Hoje a aula vai ser muito divertida! Olha só! O que você fez, garoto? Ops! Foi mal! Calma, Raíssa! É exatamente esse o objetivo da aula de hoje! Vocês vão poder se sujar à vontade com essas tintas coloridas! Ah, é? Então a gente pode sujar assim! Eu vou botar uma música e vocês vão brincar de pintar! Então vamos poder pintar as paredes? E o chão também? Sim! Por isso que eu coloquei as cartolinas! Ah, vai ser divertido! A gente tem a melhor professora do mundo! Mas tomem cuidado com os olhos! Se você quer pintar, bata palmas! Se você quer pintar, bata palmas! Vou usar a imaginação e inventar! Se você quer pintar, bata palmas! Com o dedo polegar eu vou pintar, bata palmas! Vou usar a imaginação e inventar! Com o dedo polegar eu vou pintar! Com o dedo indicador eu vou pintar! Com o dedo indicador eu vou pintar! Com o dedo médio eu vou pintar! Com o dedo médio eu vou pintar! Vou usar a imaginação e inventar! Com o dedo médio eu vou pintar! Com o dedo anelar eu vou pintar! Com o dedo anelar eu vou pintar! Vou usar a imaginação e inventar! Com o dedo anelar eu vou pintar! Com o dedo mínimo eu vou pintar! Com o dedo mínimo eu vou pintar! Vou usar a imaginação e inventar! Com o dedo mínimo eu vou pintar! Quem gostou de pintar, bata palmas Quem gostou de pintar, bata palmas O segredo é usar a imaginação Quem gostou de pintar, bata palmas PINTA! Você assistiu Lucas Tum? Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra a Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho!